Mas o que importa é que no final do dia, a gente está olhando o que sempre olhou. Se determinada empresa está conseguindo reduzir ou eliminar os seus impactos negativos e potencializar os seus impactos positivos. E aí assim, se a gente vai chamar ESG, sustentabilidade, não importa. O que importa é que a gente tem que agir. A gente está na década de ação. A Agenda 2030 termina em 2030. Muito possivelmente a gente não vai atingir todas as metas. Mas certamente, assim como a gente fez na Agenda do Milênio, a gente vai avançar muito. E aí estou no Pacto, que é uma iniciativa vinculada à ONU. Desde, na verdade, 2013, eu sentava no Conselho do Pacto aqui no Brasil, só que representando a empresa onde eu trabalhava. E aí, a partir de 2017, como diretor executivo aqui no Brasil. E hoje eu represento, saí, não deixo, não represento mais todas as redes do mundo, mas ainda continuo representando a América Latina e Caribe, não no Conselho de Administração, mas num conselho abaixo, que é o Conselho Global das Redes Locais. O Pacto Global, ele nasceu de um desejo do Kofi Annan. O Kofi Annan era o secretário-geral à época, e ele entendeu que ele deveria, isso está no livro de memórias dele, ele entendeu que ele deveria levar a ONU para mais perto das pessoas. É o que ele diz ali no livro de memórias dele e autobiografia dele. E ele comenta, então, que por isso ele lançou mão de várias iniciativas. Uma delas foi o Pacto Global, para se aproximar do setor privado. Esse era o objetivo, tá? E por várias questões, então, vamos lembrar aqui que quando a gente fala em o que Jeffrey Sachs chama de terceira onda da globalização, ou a gente conhece por globalização, tão somente, né? Que é ali, principalmente depois da década de 70, mas principalmente da década de 1980, 1990, que as empresas começam a levar sua produção para os países em desenvolvimento, para baratear, etc, etc, a gente sabe da história. E a gente sabe também que muitas vezes levando práticas que não eram muito boas, que não faziam no seu próprio país, mas faziam nesse país em desenvolvimento. Então, práticas ruins, inadequadas com relação ao meio ambiente, com relação a questões sociais e até mesmo corrupção. Então, nesse momento, várias organizações, o CDE, organizações da sociedade civil, a própria ONU começaram a se mexer, porque entendiam que tinham que trazer o setor privado para mais perto. Por quê? Porque estavam fazendo muito mal, né? Então, entraram na política do no harm, ou seja, não faça mal, não tem um impacto negativo. E aí, com isso, também entendeu-se que o setor empresarial tem várias questões bastante potentes que podem ajudar. Desde financiamento da agenda de desenvolvimento sustentável, a questão, muitas vezes, de capilaridade, que o governo tem capilaridade de estar em 100 países, ninguém. Ou mesmo dentro do país, de estar em vários estados. Nem o governo federal tem. Muitas vezes o governo federal, claro, não tem uma atuação tão direta em muitos municípios. Enquanto você pega, dependendo da empresa, está em quase todos os municípios do Brasil, ou está em 600, mil municípios, né? Então, tem a questão da capilaridade também. E hoje em dia, tem uma questão que é a confiança da população, né? É assim, ah, Carlos, você acha que as pessoas deveriam confiar mais na empresa do governo? Eu acho que não. Eu acho que é uma distorção gigantesca, né? Porque no final do dia, a gente que elegeu aquele político, né? E, no entanto, hoje, e aí tem várias pesquisas que mostram isso, o barômetro da confiança, por exemplo, e mostra que, falando em números de 2021 para o Brasil, essa pesquisa é feita em 33 países, né? E os números são iguais. Então, os números brasileiros, eles são iguais à média global. E aí você tem que 38% das pessoas confiam no governo, 41% na mídia, 56% nas ONGs, sociedade civil organizada, e 61% nas empresas, né? Então, assim, acho que no mundo ideal, todo mundo deveria ser confiado, né? Mas hoje a gente está num mundo que as empresas têm mais confiança que qualquer outra. Então, com isso, e aí outro dado, na verdade, dessa pesquisa, que mostra que a empresa na qual aquela pessoa trabalha, 80% das pessoas confiam na sua própria empresa, entendeu? E é claro que isso vem atrelado a uma expectativa. Então, as pessoas esperam que líderes empresariais falem sobre temas da sociedade, e as pessoas esperam que as empresas tomem ação com relação a várias questões da sociedade, mesmo que não esteja vinculada ao negócio, e mesmo que não seja uma demanda do governo para que elas façam, tá? Então, é esse mundo que a gente está. Então, por isso, lá em 99, o Kofi Annan levou o desafio ali para Davos, Foro Econômico Mundial, para o empresariado, né? E a frase dele era mais ou menos assim, Nós, das Nações Unidas, colocamos um desafio para que, conjuntamente com vocês, líderes empresariais, estabeleçamos um pacto global, daí pacto global, fundamentado em princípios e valores universais para dar uma face mais humana ao mercado. Então, foi isso. Muito com esse objetivo que eu falei, para reverter esses aspectos negativos da globalização e potencializar os aspectos positivos. Fora isso, o que foi bastante importante também foi colocar e dar transparência às ações das empresas. Então, hoje, por exemplo, é muito comum a gente ver relatórios de sustentabilidade, relatórios das empresas, empresas colocando indicadores e compromissos voltados à questão de sustentabilidade, ESG, mas naquele momento, não, não existia isso. E o signatário, a empresa signatária ao pacto global, ela é obrigada, desde o início, anualmente, a publicar um relatório com o seu progresso nesses dez temas que o pacto global discutia e discute. Fora isso, por exemplo, uma questão concreta que, principalmente agora, que se fala muito em ESG, ambiental, social e governança, o que a gente teve, o acrônimo, por acaso, surge no pacto global. O próprio Kofi Annan, ainda secretário-geral, ele, então, pede para o pacto global e também o Banco Mundial para pensarem no movimento, no instrumental, para envolver mais, engajar mais o setor financeiro na discussão, que era o setor fundamental de Itali. E aí, então, fazem uma publicação, chama Who Cares Wins, ou seja, quem cuida ganha, e ali, então, nasce o PRI, que são os princípios de investimento responsável, que hoje tem mais de 120 trilhões de dólares sob gestão e mais de 3 mil organizações financeiras. Ou seja, o pacto, ele é berço, então, do PRI, essa publicação, então, ela define o que vem a ser a questão do investimento responsável, sustentável, mais contemporâneo. E o que acontece? A gente veio tendo, então, um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de ações e a gente sentiu que precisávamos, então, nos reunir como nações para que a gente propusesse uma agenda. E aí a gente fez, então, a agenda do milênio. Eram aquelas oito caixinhas coloridas, né? A agenda do milênio, uma agenda feita por países para países pobres e fundamentalmente para combater pobreza. Foi muito bem sucedida. A gente tirou um bilhão de pessoas da extrema pobreza em 15 anos. Então, foi muito positivo. Só que muita coisa a gente veio piorando, em várias questões ambientais, por exemplo, como a questão da mudança do clima, que não é só uma questão ambiental, é uma questão da sociedade como um todo. E também a gente entendeu que a gente não podia só olhar para os países pobres, a gente precisava olhar para eles, sem dúvida nenhuma, com uma atenção especial, mas a gente tinha que olhar para todo mundo. Uma coisa importante, e aí vem o lema da agenda 2030, é não deixar ninguém para trás. A gente viu, na pandemia, dependente do nível financeiro do país, muita gente sendo deixada para trás, seja na questão de comida, seja na questão de saúde. É claro, sem dúvida, que os mais pobres sofrem muito mais. Mas em qualquer país do mundo tem gente sendo deixada para trás. A gente tem que olhar todo mundo. Então, por isso que a agenda é mais completa, são 17 objetivos dessa vez. 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí uma outra diferença fundamental é que nessa agenda não foram só governos que participaram da elaboração, mas também a sociedade civil e as empresas. Então, os três setores da sociedade participaram. E, claro, tem a expectativa de que todos os três setores da sociedade também implementem. Isso é muito importante. Então, toda essa discussão que a gente tem e essa aceleração do ESG, principalmente no Brasil, nesses últimos anos, eu não diria que nasce em 2015, mas eu diria que foi a adoção da Agenda 2030, mas eu diria que ela se fortalece de um jeito absurdo. Tem uma explosão ali com relação a esses temas. Lembrando que em 2015 a gente teve não só a Agenda 2030 sendo aprovada, com seus 17 objetivos, mas também o Acordo de Paris. Então, foi fundamental. Ah, então quer dizer que não existia essa discussão aqui antes? Existia, existia. Mesmo no mercado financeiro. Porque vamos lembrar, se a gente for pensar de maneira quase acadêmica, ESG é a sustentabilidade pela perspectiva do mercado financeiro. Por que ESG? Por que ambiental, social e governança? Porque o mercado financeiro, que sempre analisou fatores de risco, mercado financeiro risco versus retorno, começou a analisar, então, outros fatores, que não os fatores convencionais, mas os fatores ambientais, sociais e de governança. Então, por isso que a gente sempre falava fatores ESG ou fatores ASG. E agora, isso de ESG como movimento é uma coisa muito nova. E hoje, no Brasil, virou sinônimo. ESG e sustentabilidade. Na verdade, as empresas, desde que a empresa existe, séculos, a empresa sempre veio para resolver algum problema social. Tem o lucro também. Isso é claro, né? Porque se não eu não seria empresa, seria uma ONG, seria qualquer outra coisa, tá? Mas, ter o lucro como única razão foi um negócio, é um negócio novo e que durou por muito pouco tempo, né? Que agora, em 2008, por conta da crise econômica, isso aí foi muito balançado. E agora, com a pandemia, isso aí está acabando. Então, isso tem a ver com os valores do século XXI que eu digo? O que acontece? As líderes empresariais, os líderes empresariais acabam que deixavam de ter comportamento pouco humano porque o que era cobrado era uma coisa que não pertence a nós com valores, né? Então, você acabava pouco se preocupando com comunidade, pouco se preocupando com seus funcionários porque você tinha que dar lucro. Era isso. E agora não. Agora voltou, na verdade, ao que era de você, sim, tem que dar lucro, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas de você também pensar na comunidade, pensar na sociedade em geral, pensar nos seus funcionários. Então, eu entendo que por isso que eu sou otimista nesse sentido, realista, no sentido de que a gente tem muito a fazer, muito a trabalhar, mas otimista no sentido de que eu acho que agora a gente tem uma mudança cultural, comportamental, fundamental para que a gente consiga avançar na velocidade e na profundidade que a gente precisa. Então, as pessoas hoje querem saber qual o impacto ambiental daquele produto. Não admitem que aquele produto seja feito por uma empresa onde tem assédio moral, onde não representa a sociedade com relação a gênero, com relação a questão racial ou qualquer outro indicador. Então, as empresas estão sentindo isso muito fortemente. Só para ter um exemplo, sempre conto a história, a gente nessa discussão de clima, desmatamento, etc., a gente, algumas entidades, reuniram então alguns CEOs para falar com os poderes da República. E ali, nessa reunião de lideranças empresariais, a gente tinha um CEO de uma empresa que exporta maçã do Brasil para o Reino Unido. assim, já é interessante pensar a maçã do Brasil indo para o Reino Unido, né? Mas, olha só, ele estava contando da dificuldade dele exportar a maçã dele para o Reino Unido por conta da Amazônia. A gente que é brasileiro, a gente sabe que a maçã dele está muito longe da Amazônia, mas não interessa. Quem está lá na Europa olhando e fala, hum, não vou comprar isso aqui, né? Por quê? Porque acho que está afetando a Amazônia. Então, isso para exemplificar que o comportamento do consumidor mudou muito. Mudou muito. A gente está vendo agora, contra a pandemia, um comportamento muito forte dos trabalhadores que não querem mais aquele trabalho rígido, de ir para o escritório todo dia, ou até mesmo esse trabalho de oito horas por dia, cinco dias na semana, né? Ou seja, e outra, os valores também mudaram também dos trabalhadores, né? Então, o que acontece é a empresa, a pessoa estar em uma empresa hoje não é só para fazer dinheiro, é também para relacionamento, tá? Relacionamento que eu digo, lembrando que o ser humano é um ser social, para socializar, mas também para praticar o seu propósito. A gente está passando por uma fase que o Bauman chama de colapso da confiança, né? entre os setores da sociedade e principalmente entre as gerações. Greta Thunberg está aí, né? Que fala que o que os líderes falam é blá, blá, blá e fala, né? Aquela assembleia geral famosa da ONU 2019, eu estava lá por acaso, dela falando do como vocês ousam tirar o meu futuro, como vocês ousam, ela falava como vocês ousam o tempo todo, né? Então é isso, a gente tem uma questão intergeracional forte e aí um dado interessante é que a gente tem uma transferência de riqueza das gerações anteriores para as gerações das Gretas, né? Como nunca teve antes na história. E é uma geração que não é pela questão da idade, é uma geração que se preocupa em questões ambientais, questões sociais, questões de governança, né? Então por isso eu entendo que a gente está de novo num momento que é um momento complicado de transição, né? Mas que o futuro ele pode ser bastante positivo. A mensagem que a gente passa como pessoa ou como empresa para a sociedade ela é muito importante e essa mensagem ela será mais efetiva se dentro dos valores da empresa que também são avaliados e analisados pela sigla SG se dentro dos valores da empresa a empresa se olhar como parte de uma comunidade como parte do futuro. assim, pra mim a questão racial sempre foi uma coisa presente afinal de contas do trabalho. Eu comecei minha carreira como jornalista do mercado publicitário, né? então é um mercado muito elitista, muito branco e muito masculino, né? A gente está falando do começo dos anos 2000. Não que ele tenha deixado de ser, mas ali naquele momento há 20 anos era muito mais. Em 2005, 2006 eu comecei a estudar mulheres no samba porque eu queria encontrar uma maneira de me conectar com meu pai e a gente gostava muito de samba e ali eu comecei a estudar mulheres no samba. Então, a questão de gênero, de raça e de gênero entram pra mim na minha vida a partir do momento em que eu comecei a olhar pra esse tema. É impossível você estudar, olhar pros estudos de samba, né? De ritmo, desse ritmo sem passar pela questão racial. Pela questão de gênero, sim. Então, era esse. Esse era o meu nó ali na pesquisa acadêmica. Quando eu fui trabalhar com cultura, pra mim, o meu olho sempre ia pra isso. Mas, como eu disse, aí a raça vem antes de gênero. Então, pra mim, os projetos, as questões, as propostas que traziam, que iluminavam essa questão racial, eles me saltavam aos olhos sempre. Eu tinha sempre essa atenção para as disparidades sociais, que são consequência do racismo sistêmico que a gente vive no Brasil. Eu sempre lidei com questões raciais na vida, no mundo, na afetividade e tudo mais. O meu trabalho era num lugar que, cara, eu me virava. Até que eu lidei com uma questão de racismo no trabalho. E eu falei, opa, entendeu? Isso também fala com você. Você pode ter a trajetória que você quiser, você pode ter passado por onde você for, você pode ter o conteúdo que você tiver, você pode ser respeitada do jeito que você for. O racismo te pega no trabalho. Nem no trabalho o racismo te pôr. E ali, pra mim, foi uma quebra. Ali, pra mim, foi um ponto de inflexão. assim. Então, sim, eu acho que todo problema do Brasil passa por raça, pela questão racial. Sim, pessoalmente, eu acho isso. É isso, eu sou uma executiva de diversidade hoje, então, eu consigo sentar numa mesa e colocar coisas às outras pautas que fazem parte do pensar, sustentabilidade, diversidade, ou seja, todos os temas. Mas, assim, sim, pessoalmente, meu estar no mundo como postura e como ação, sim, eu acho que a questão do Brasil, ela é racial. porque é simples. A gente vive num país que foi construído, que tem um capitalismo construído na escravização dos povos africanos e no assassinato dos povos indígenas. Então, sim, eu acho que racializar é você olhar, é você lidar de maneira consciente com a realidade, sabe? E quando o Rael falar isso, quando o Rael traz essa fala, que a estratégia é racializar, botar raça em tudo, porque está em tudo. Ela está em tudo. Se você olhar na mão de quem estão os dinheiros grandes do nosso país, quem está sentado nas instâncias de decisão, se a gente olhar para a nossa política, se a gente olhar nas grandes corporações, ainda quem manda nas grandes corporações. Não é a população negra, é o que eu sempre digo. por que o primeiro projeto que eu olho quando eu sento na cadeira que eu estou sentada hoje é racial? Porque a gente tem mais a metade da população que movimenta uma quantidade absurda de dinheiro. E, cara, não é contemplada. Tem uma coisa muito errada nisso. Se isso não é prioridade, está muito errado. Quando a gente pensa em tudo que a gente está fazendo, tudo de ruim que a gente, como sociedade, está fazendo com o meio ambiente, isso impacta diretamente a população pobre. Diretamente. E, se a gente olha para a população pobre, se a gente está falando de raça e de gênero, que são os recortes que a gente está dando aqui, vamos levar em conta que, quando a gente olha para os homens, ou eles morreram ou eles foram embora, eles não estão nas casas. Então, essas famílias que são impactadas pelos problemas ambientais que a gente cria são famílias de mulheres negras. Então, em que condições essas mulheres, essas famílias vivem? Condições sociais, financeiras e ambientais. Onde essas pessoas vivem? Que acesso essas pessoas têm? Onde é que elas podem construir suas vidas? Então, na verdade, os impactos numa análise muito rasa, porque, na verdade, a gente poderia ficar falando só sobre isso a tarde inteira. Mas os impactos do que a gente está fazendo, dos malefícios que a gente está gerando como humanidade para o meio ambiente, e vou olhar para a realidade do Brasil, eu não estou olhando para a realidade da América Latina, eu não estou olhando como um todo para os países de língua espanhola, eu não estou olhando para a realidade do continente africano, eu não estou olhando para o Brasil. quando a gente olha para o Brasil, os impactos do meio ambiente atingem diretamente famílias comandadas por mulheres negras. Vamos parar um pouco e vamos voltar para 2005. Quando a gente fala de ESG, ESG nasce lá atrás, com viés, e depois a gente pode falar nisso melhor, mas a gente fala ESG nasce com viés de mercado financeiro, a gente está falando de grana. Essa sigla surge do jeito que a gente, que vem sendo usada em 2005, depois da publicação de um relatório capitaneado pela UNO, deixa eu ver se eu lembro o nome, Who Cares When, talvez seja isso, Ganha Quem Se Importa, um nome em português, que reuniu, sei lá, 20 instituições financeiras de nove países, que se reuniram para pensar métricas, para avaliar pontos relacionados à sustentabilidade empresarial, a questões ambientais, sociais e de governança sobre a perspectiva de ativos do mercado de capitais. E aí, esse relatório traz uma constatação lá em 2005 que empresas que tinham práticas, boas práticas relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança, eram empresas mais sentáveis. Isso está mapeado, está comprovado há mais de 15 anos. Por quê? Porque são empresas que são mais estáveis, porque elas têm menos turnover, elas trocam menos, como elas cuidam, por exemplo, dos seus funcionários, da sua equipe, do seu time, dos seus colaboradores, chame lá como quiser chamar, quem trabalha, quem faz, a empresa, a rotatividade é menor. Como elas são ligadas nas questões sociais, elas satisfazem mais o consumidor. Se elas satisfazem mais o consumidor, elas vendem mais. se elas impactam menos o meio ambiente, então, elas têm menos dano, elas têm menos rebote ali. Então, na verdade, se elas têm questões de governança bem resolvidas, elas têm menos causa de fraude, as questões de compliance estão resolvidas, então, lembra, elas são empresas mais éticas. Sei lá, mas a SG fala diretamente sobre o que a gente chamava há 10 anos de responsabilidade social, de sustentabilidade, de marketing de causa, já passou por tantos nomes. E eu acho que o pensamento é SG, tem a sigla, tem o significado relacionado ao mercado financeiro, que é de onde nasce essa sigla que vem sendo usada, mas há um pensamento e uma atitude é SG, que tem que estar relacionada com a SG. porque isso tem a ver com as empresas, e a SG tem a ver com as empresas, porque é uma coisa do mercado, e isso do jeito que é, é uma coisa do mercado financeiro. Só que a SG tem a ver com os objetivos de desenvolvimento lá da ONU. Então, a SG tem a ver com uma postura que a gente tem que tomar no mundo, para o mundo continuar. Porque se a gente não for nos preocupar com o meio ambiente, se a gente não se preocupar com as pessoas, e se a gente não for minimamente ético e pensar na forma como a gente faz as nossas relações oficiais ou não, o mundo acaba. É isso, assim. Olhar para isso, pensar que, assim, pensar nas pessoas, pessoas como um todo, olhar para as questões, para o mundo, e ver como o mundo é plural, ele é diverso, e que a gente tem que respeitar esse diverso. eu acho muito engraçado quando a gente entra em discussão de diversidade, eu sou uma executiva de diversidade, equidade e inclusão, especificamente, eu atuo muito no S do SG, no S e no G também, porque a gente fala ali de diversidade em conselho, eu também tenho um pédiozinho ali. Mas, quando você fala de diversidade, eu acho muito engraçado, assim, diversidade é o mundo, diversidade é você olhar para o lado, é você conseguir entender, e eu acho que a SG fala sobre as empresas olharem para o mundo como ele é e pensarem em seus negócios, levando em consideração o mundo, onde elas estão, a questão ambiental, como elas se relacionam, porque os nossos recursos naturais, eles são finitos. Uma hora acaba se a gente não cuidar, se a gente não trata bem. Então, na hora que acabar, vai todo mundo tomar prejuízo. Não há quem se sustente se a gente não levar isso em consideração. E quem faz a empresa como é que a gente faz para ter lucratividade se a gente não cuidar de gente? Gente fora, gente dentro e gente fora. Os colaboradores e o consumidor, para quem a gente está vendendo. A gente vive num momento de mundo em que reputação é muito importante. Não basta parecer, você tem que ser. Do que eu estou falando? Assim, eu não vou falar de cultura do cancelamento, porque eu acho que isso é quase... Muitas vezes, existe uma cultura do cancelamento, a gente sabe que exige. Mas, muitas vezes, a cultura do cancelamento, ela age como... Eu já entendo em muitas discussões, será que não é over? Será que não é demais? Mas o que acontece é que a cultura do cancelamento mostra que tem uma cobrança social em torno dos comportamentos. Tem que pensar no começo, no meio e no fim, no que você está entregando, porque a sociedade vai olhar e vai falar mas o que é isso? Então, as empresas estão sendo obrigadas a se olhar todos os dias, o tempo todo. Falo porque eu trabalho no mercado da comunicação. A gente ajuda, o nosso papel é ajudar tanto a gente quanto os nossos clientes a olharem para as mensagens que estão sendo passadas e ver que mensagens são essas. para você poder fazer isso, você tem que botar a cara no sol, você tem que olhar para a sociedade, você tem que estar conectado com as discussões. Então, você tem que estar olhando, você tem que estar fazendo. E aí, é o tempo inteiro olhando para o que a sociedade avisa ali. Então, não adianta eu falar que eu trago, eu dizer que eu olho de maneira equânime para as questões dentro de uma peça de comunicação que a gente solta assim, você vai olhar para dentro de casa, não tem. Porque as pessoas também olham isso. Ah, porque vocês botaram essa mensagem XPTO, mas cadê? Quantas pessoas estão pensando isso? Quantas pessoas pretas? Quantas pessoas da comunidade LGBTQI, LGBTQIAP+, quantas mulheres, quantas pessoas com deficiência? Qual a faixa etária das pessoas que estão aí? Assim, eu acho que a sociedade tem pedido das empresas coerência entre o discurso e a prática. Sabe? E para a gente poder entregar a coerência, você tem que se repensar. E na hora que você se olha, isso acontece sempre, a terapia, quando você faz terapia, acontece isso. Você olha para você e fala, caramba, isso aqui eu não olhei ainda, isso aqui eu não... Então, consertar a coisa para ajustar, a gente sempre vai ter. Mas eu acho que estamos no momento de... E assim, ah, mas por que a pauta racial? Porque a gente está falando de mais da metade da população. Então, tem muita empresa falando da pauta racial, sim, porque a lacuna é imensa. A lacuna é imensa. A gente está falando, sei lá, de um país que tem, sei lá, 56%, 54%, 56% de população negra. E você olha em quem toma as decisões das empresas é 4%, 5%, 6%. Então, tem alguma coisa muito errada. Isso é um problema. No que isso impacta? Isso impacta na capacidade de consumo, isso impacta na forma como essa mensagem é passada. Claro que colocar executivos negros nas empresas não vai resolver o problema social da população preta. Não. diretamente não. Mas é isso. Eu acredito naquele efeito de você... Sabe o efeito que dá quando você joga uma pedra na água e que vai reverberando aquilo? Eu acho que uma mudança reverbera no ecossistema como um todo e ela segue reverberando. Eu acho que não é uma escolha, mesmo que as pessoas escolham o não. Eu acho que o sim vem. porque ou é isso ou a gente acaba. Porque a gente acaba. Porque é isso assim... Ah, porque está dando chuva... É muito louco, né? Eu já estava vendo... Recebi um vídeo de uma nuvem de poelha invadindo o interior de São Paulo. Pois é, gente. Isso tem a ver com não cuidar do meio ambiente. Não cuidar do meio ambiente da praga do Egito. Da nuvem de gafanhoto. É isso. Cara, a gente não está cuidando de onde a gente vive, de onde a gente habita. Então, vai ter retaliação. A Terra é um organismo vivo. A Terra não é um lugar inanimado lá onde a gente chegou, traçou aí um cercadinho e construiu. Não! A Terra respira. Se a gente não se ligar, a Terra vai cuspir a gente, porque a Terra é muito maior do que a gente. A gente é nada. A Terra é o planeta Terra. Pode parecer um papo baduaba, mas a Terra vive. A gente não entende que a gente está lidando, a gente mora num lugar vivo e que sim, como tudo que é vivo tem vontades e tem lógicas próprias. uma Terra que não reage é uma Terra seca, árida, desértica. Terra fértil reage. Construir em cima, tirar todas as margens do rio vai fazer a cidade alagar. Ah, mas por que alagar? Porque a gente construiu na margem do rio. Então, tem um negócio, mas por que cai, que desaba? Porque a gente construiu no morro. A Terra tem o movimento dela de erosão. Então, tem uma parada que é assim, a gente vive no organismo vivo. Se a gente não se ligar que não é a nossa vontade, não tem a ver com o que a gente acha que é, a Terra vai expelir. Se a gente não se emendar, a Terra acaba com a gente. Porque ela é muito maior do que a gente. Ela é muito anterior a gente. A gente chega, a gente vai e ela permanecerá. A gente tem que entender isso para as nossas práticas empresariais, para as nossas práticas de convivência como pessoas, para as nossas práticas no mundo, para a nossa existência. No recente estudo do IPCC desse ano, a afirmação foi agora inequívoca a relação entre o que o ser humano está fazendo e as mudanças climáticas. Essa palavra inequívoca para a ciência é muito forte. É muito forte, porque tudo em ciência é meio estatístico. Quando você chega à conclusão que é inequívoca, significa que não há dúvida científica a respeito. a crise climática já estamos vendo. Ela existe, já estamos com consequências. Nesse exato momento, a crise hídrica tem relação com isso. No sul, por exemplo, a frequência de tempestades tem aumentado. Falta de água, tantas coisas estão acontecendo que não dá para negá-la. E isso se desdobra sobre um desafio para todas as partes interessadas. Para as empresas, seguramente, e o desafio é como contribuir para reduzir as emissões que são necessárias dos gases a efeito estufa. Esse é um grande desafio. E também como se adaptar às mudanças climáticas, porque as empresas também vão sofrer como consequência dos efeitos climáticos. Será necessário que a sociedade chegue em um patamar de neutralidade de carbono. O que significa isso? Significa que tudo que a gente emite de alguma forma seja recuperado da atmosfera de gás a efeito estufa e a gente emita cada vez menos, muito menos, porque não vai ser suficiente, não seria suficiente simplesmente como se estivesse recuperando sempre o tempo todo. Não dá. essa redução de emissões, as empresas estão trabalhando com eficiência energética, uma grande fonte de emissão. É a geração de energia necessária e aí não apenas a energia elétrica, mas calor também, combustíveis, tudo isso faz parte da energia, podemos dizer assim. Estão trabalhando para mudar as formas de produzir energia, saindo das energias base fóssil para a energia renovável, por exemplo, mudando seus processos produtivos para entregar produtos para a sociedade que tenham solução em clima, por exemplo, produzir químicos como matéria primeira renovável é uma solução, porque a matéria primeira renovável quando ela cresce tira a CO2 da atmosfera, ou seja, cada empresa está encontrando sua forma. O ponto é que cada opção de redução de emissões tem um custo diferente e isso coloca um desafio porque há algumas delas que já são viáveis hoje, mas há algumas que do ponto de vista econômico não são viáveis e para esse motivo precisa de um incentivo econômico que eu diria que é o que se chama precificação de carbono, mercado de carbono. O mercado de carbono é um instrumento para permitir ou incentivar o movimento para a redução de emissões. Ele acontece muito na lógica da decisão ou eu faço ou eu compro. Essa é a lógica do mercado de carbono. como se quando você vai, por exemplo, se a gente fosse aqui no shopping ao lado, eu teria a opção de ir com o meu carro ou fazer chamar um aplicativo, um carro para o aplicativo. Qual é a decisão da minha cabeça? Se for do ponto de vista econômico simplesmente, eu vou ver, bom, me custaria R$10 para ir lá e voltar, vamos supor que seja perto, e o estacionamento lá me custa, só o estacionamento me custa R$15. Bom, então não tem dúvida que é melhor do ponto de vista econômico eu comprar esse serviço, porque para mim é mais barato usar o serviço via um aplicativo do que usar meu próprio carro já que o estacionamento é caro. Essa mesma lógica acontece no mercado de carbono. Uma empresa A, vamos supor que para ela custe R$100 reduzir 100 toneladas de emissão. Aí, portanto, uma tonelada custaria R$1 para reduzir. E para outra custe R$10 para produzir, para reduzir. Para essa empresa B, se as duas foram obrigadas a reduzir, para a empresa B é muito mais fácil comprar essa redução da empresa A. Essa é a lógica do mercado de carbono. Então, se as duas empresas forem obrigadas a reduzir e houver um mercado de carbono, as opções que a empresa B tem são múltiplas. Não apenas a sua própria redução, mas eu posso comprar da A, da C, da D, da E, da Z. Eu vou comprar do lugar mais barato da redução. Porque não importa se sou eu que reduzo ou ele reduz. Porque as emissões se encontram na atmosfera. Então, essa é a lógica do mercado de carbono. Criar um sistema que reduz as emissões para o máximo de empresas ou organizações possíveis, obrigatoriamente, para que essa redução possa ser alcançada por uns mais que por outros e o outro que alcança mais possa vender o que reduziu a mais e nesse mercado a sociedade acaba pagando menos. O que falta no Brasil é uma regulamentação que define a existência desse processo. É um processo que depende de várias coisas, como por exemplo definir o teto de emissão e alguém tem que verificar isso. várias coisas, para ver o crédito, etc. É uma coisa que não é de um dia para o outro, mas é necessário começar. É necessário começar e já tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, o projeto 528, que esperamos que flua para que tenhamos em breve um mercado de carbono regulamentado no Brasil. Já existe algo voluntário, porque as empresas não estão esperando. As empresas precisam de um incentivo econômico para esse movimento. Como eu disse, algumas soluções são viáveis economicamente, outras não, então precisamos de um incentivo econômico. E esse incentivo econômico pode vir também de mercado voluntário. Mas a questão é que quanto maior o mercado, mais são as alternativas para as empresas reduzirem. Então por isso que a regulamentação, o mercado regulado é necessário também. Há alguns países que adotam taxas de carbono. E também é outra alternativa. Mas o Brasil é um país que já tem muito imposto, muita taxa. Eu diria que no Brasil não me parece ser uma boa solução. nós, de uma maneira geral, as empresas preferem muito esse sistema que é chamado cap in trade ou teto e negociação. Define-se um teto e avança na negociação porque justamente é menos intermediário, menos custo de transação e mais possibilidades para as empresas reduzirem. Então não vejo necessário nenhum envolvimento maior do que simplesmente criar os instrumentos de regulação e colocá-los para funcionar pelo lado do governo. Como eu comentei, cada local define o seu. Então o Brasil ainda não definiu o seu. A Europa já tem. A China tem também, imagina, a China do tamanho que é já tem também. Está estabelecendo esse ano, mas já estava como piloto já acontecendo há muito tempo. e cada mercado, a depender de quanto mais aberto for para o lado internacional, mais distante fica do que está acontecendo globalmente. Mas normalmente os mercados começam localmente. E aí as transações começam ali e aí acabam tendo um preço associado ao carbono diferente de local para local. Então os preços variam de 1 a 100 a depender do mercado porque naquele local as metas já são mais rigorosas, os esforços são maiores e tudo que já foi feito, tudo que era mais barato já foi feito, então agora o próximo passo é mais caro. Então o mercado de carbono depende também das metas que aquela localidade definiu. No Brasil hoje o que se espera é que o mercado de carbono flua aí para 5, 15, 20 dólares por tonelada de emissão para que nós alcancemos com folga as metas estabelecidas pela nossa NDC. Então as empresas que mais têm se monitorado no assunto não têm esperado, entendendo que o problema climático existe, não têm esperado grandes incentivos econômicos para que isso aconteça, para o seu movimento. Têm entendido que existem ações que são viáveis economicamente, então para elas é bom fazer, é bom investir em energia renovável, é bom hoje, é bom investir em eficiência energética, porque isso acaba tornando a empresa mais competitiva. Então isso as empresas mais avançadas já estão fazendo. O outro lado é que também quando elas olham para a possibilidade de trazer soluções para a sociedade, as empresas acabam entendendo que inovando podem desenvolver novos produtos que trazem soluções para as mudanças climáticas. Então o exemplo da Basquim também, é claro quando o nosso investimento em produtos de origem renovável, em químicos de origem renovável, como solução para as mudanças climáticas, porque eles acabam tirando o CO2 da atmosfera. Então imagina só, eu consigo satisfazer uma necessidade da sociedade que é, por exemplo, embalar um alimento e nessa embalagem eu estou com o CO2 que estava na atmosfera. É uma grande sacada, é uma grande ideia. Então é o que algumas empresas estão também fazendo, encontrando que tipo de solução ou que tipo de movimento do seu modelo de negócio pode ser feito para trazer soluções e ao mesmo tempo fazer o seu mercado crescer. Então é isso que algumas empresas estão fazendo também. Agora, muitas empresas estão querendo ir além, olhando para esse desafio de longo prazo, algumas empresas estão definindo metas de redução mais ambiciosas. o que se chama a neutralidade de carbono. Essa neutralidade de carbono não está clara para ninguém, eu diria assim, nenhuma empresa tem todos os caminhos necessários para chegar lá. É muito difícil dizer que uma empresa já sabe todo o caminho para estar em uma empresa neutra, neutra em emissões. Então é necessário desenvolver novas alternativas, novos produtos, novos processos. Para isso, a inovação é fundamental. E precisam investir nesses novos processos, novas fábricas, desenvolvendo novos mercados. Tudo isso depende de recursos. As empresas, de uma forma geral, se engajam de forma diferente. Há algumas que, nesse momento, estão se engajando mais que outras. O assunto depende muito do setor, muito dos valores de cada empresa, menos do tamanho. As empresas pequenas ou as grandes podem tomar sua definição em cima do seu negócio. não é uma questão muito de tamanho, mas é uma questão principalmente de valor e como elas estão enxergando a situação. Entender o contexto empurra as empresas para tomar decisões. Entendendo que a situação climática é grave, muitas estão se movimentando de forma voluntária, fazendo isso associado aos seus valores. Mas há também a pressão da sociedade como um todo. A sociedade, nós vemos todos os dias, muitos movimentos acontecendo de NGO's, de ONG's, de sistema financeiro, agora, com as três letrinhas do ESG, mas que, de alguma forma, já estavam no ambiente empresarial de muitas organizações financeiras com outros nomes. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, desde 2005, existe o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já está desde 2005. Porém, isso vem amadurecendo e eu diria que agora se tornou uma tendência, uma incorporação disso, porque as organizações financeiras entenderam que isso é um risco para elas. Ou seja, emprestar recursos ou colocar num investimento. É uma empresa que pode, daqui a algum tempo, estar fadada ao fracasso porque não cuidou bem das questões climáticas, para ela é um risco. Então, para essa organização financeira é um risco. Então, a incorporação disso na gestão de risco dessas empresas financeiras está empurrando o assunto também através do lado financeiro para as outras organizações do sistema não financeiro. Essas pressões, de uma forma geral, estão elevando a força do movimento daquelas que já se moviam e estão empurrando aquelas que não se moviam. Nessa lógica, ter uma organização que olha para o todo, do mundo, com esse olhar da busca das soluções e buscar encontrar os acordos necessários para que haja o movimento de todos é fundamental. Então, o Acordo de Paris no ambiente da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas é uma necessidade e é o olhar onde todos estamos atentos e, assim, os ODS da Agenda 2030 da ONU também são porque há também problemas que ultrapassam a questão climática. Muita gente com fome, muita gente ainda sem acesso a saneamento, muita gente com problemas sociais ainda básicos e as questões da natureza também, dos ecossistemas e da economia também como um todo. Ou seja, todos nós queremos um desenvolvimento que seja de fato sustentável. E aí os ODS vêm trazer um linguajar comum. Um linguajar comum para isso e fico muito satisfeito que as coisas tenham evoluído bem. A Bresken é uma das empresas envolvidas no Pacto Global que contribui continuamente para esse movimento empresarial. Eu estava como presidente do Pacto Global quando os ODS foram definidos e no Brasil houve uma contribuição muito forte para essa definição na lógica que o Brasil também pode ser a solução. Imagina, se tem tanta gente que precisa ser alimentada e o Brasil é um grande país de produtos de agrícola e quando houver um movimento para alimentar todo mundo o Brasil poderá ser um grande provedor disso e o Brasil poderá crescer em função disso também. Então isso já está acontecendo podemos dizer assim. Então ter esse linguajar comum e essa visão comum de metas de longo prazo ajuda os países a se movimentarem e ajuda as empresas a se movimentarem também. Porque é uma civilização clara de para que lado a sociedade está indo alguns mais rapidamente que outros mas essa é uma civilização clara. Na Bresken entendemos o contexto do desenvolvimento sustentável entendemos que há riscos ameaças de alguma forma e também oportunidades. Considerando isso nós temos procurado desde sempre olhar de que forma a Braskem poderia contribuir através dos seus negócios e nessa lógica temos investido no nosso próprio processo de melhoria produzindo cada vez mais com menos como comentei redução da intensidade emissão de 17% é apenas uma variável mas essa é uma sinalização clara que nós estamos atentos a esse movimento desde que a Braskem existe em 2002 e essa lógica entendendo o contexto nos motivou a ambição maior. Então a Braskem é uma das empresas que se comprometeu a ser empresa carbono neutro até 2050. Há uma outra questão que nós nos envolvemos muito entendendo a complexidade do problema que é a gestão dos resíduos sólidos e também nos comprometemos a viabilizar a recuperação do meio ambiente dos resíduos sólidos através de um negócio da Braskem a Braskem decidiu criar negócios da economia circular e nos comprometemos até 2025 a ter vendas em 300 mil toneladas com conteúdo reciclado um milhão de toneladas até 2030 ou seja nossos compromissos são através dos negócios considerando isso tudo eu diria que essa lógica estará cada vez mais presente na sociedade como um todo porque a Braskem é uma empresa mas há uma cadeia que se movimenta nesse sentido e nós queremos e sabemos que não somos capazes de resolver isso sozinhos então sempre estamos buscando comunicar tudo isso para atrair parceiros então as empresas todas sabendo para que lado nós queremos nos movimentar ou as organizações de forma geral sabendo para que lado nós queremos nos movimentar poderão te ofereço isso te ofereço isso te ofereço isso e essas ofertas são analisadas e as parcerias começam a acontecer então eu te diria começam não já acontecem então por exemplo nossos investimentos em energia renovável parcerias contratos de longo prazo com empresas de produção de eólica produção de energia solar nossos contratos de longo prazo de fornecimento de energia renovável de matéria-prima renovável também para que possamos trazer desenvolver nossos produtos nossas parcerias em inovação e tecnologia então tudo isso acontece na forma de parcerias graças a essa visão clara que nós colocamos e esses nossos parceiros também colocam e do interesse comum e decorrente desse interesse comum surgem relações concretas seja de negócios seja de parcerias sem negócios mas surgem relações concretas e todos se movem adiante então entendemos que dessa forma a Braskem será um dos atores ou é um dos atores importantes para que tudo isso aconteça e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma